Uma coisa bacana de a gente entender é assim, primeiro momento que eu estou pondo a cela no meu muar, isso mesmo, é a primeira vez que a cela está pondo o manto, está pondo a cela nessa mura, com quatro sessões de trabalho nela, o que é legal? Olha como ela está, olha como ela está tranquila, olha como que ela está, nem incomodada com a cela, sem corda no pé, sem corda na mão, por que isso Marquinho? Porque ela confia, eu estou conseguindo sempre entrar na mente para gerar uma energia bacana minha com ela, e sim ela aceitar as coisas no corpo dela, então está aqui a cela pela primeira vez no lombo dela, acredito que a próxima vez a gente está montando nela, se ela der essa condição que a gente está precisando agora, claro que eu não vou montar e vou andar, mas sentar para conhecer meu peso aqui em cima, acho que isso é importante, é importante entender, tanto o cavalo como o ar, o procedimento é o mesmo, o que você tem que ter é o entendimento de saber se o seu animal está te entendendo, a sua proposta para ele, se ele está colaborando com você, ou se ele está pronto para te atacar a qualquer momento, é isso que diferencia muitos treinadores, muitos domadores, e se você é um proprietário do cavalo, você tem que entender também, para poder usar o seu cavalo, o seu moer da maneira correta, fica essa orientação para você aí e aí e aí